Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores de avaliação da Citroën Jumpy, mais especificamente na furgão, eu prometi para vocês que iria trazer uma unidade personalizada da Jumpy Vitré, então essa aqui é a Vitré, ela tem os vidros, o que é um pouquinho diferente da furgão, mas somente nesse quesito mesmo, e aqui eu vou mostrar para vocês uma das capacidades de personalização que tem, essa aqui está personalizada para 9 pessoas, é bem bacana também. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo, roda a vinheta! Bom pessoal, então para quem assistiu as nossas avaliações anteriores, viu que eu mostrei uma unidade da Citroën Jumpy furgão, essa aqui é uma unidade da Vitré, eu tinha ficado de mostrar para vocês aqui, e ela está personalizada, eu não vou montar uma outra avaliação, para quem quiser ver a avaliação, tem o card aí ao final, da furgão, as especificações técnicas vão ser praticamente as mesmas, com diferenças que aqui a gente vai ter os vidros, e essa aqui é uma unidade personalizada, e por isso eu resolvi trazer o conteúdo para vocês. Então, aqui na parte inferior a gente tem essa facilitação de acesso por meio desse estribo, temos mudanças de personalização aqui no interior dela, então, o que a gente vai ter de diferente aqui? A gente tem esses bancos em couro, que são personalizados, ele não vem com bancos em couro, banco do motorista também em couro, tem essa parte aqui, olha que legal, com essa personalização também, então não vem com aquele plasticão aqui, vem com esse acessório, aqui também é um outro acessório que foi colocado, tudo isso aqui dá para vocês personalizarem, via concessionária, tá? Eu não consegui passar os preços para vocês, porque os preços variam, tá? Então, entre em contato com a concessionária, o veículo já vem assim, tá? Eles já te entregam dessa maneira se você quiser, ou entregam sem a personalização também, vai da sua escolha. Vou entrar aqui do outro lado, aqui a gente consegue ver um pouco melhor as personalizações também, então, lado do motorista, eu vou entrar aqui, ó, que legal isso aqui, eles colocaram aqui esse, deixa eu dar partida, a gente tem um sensor de estacionamento aqui, e a câmera de ré ali, tá? Isso aqui também é tudo personalização, ó lá, câmera de ré e o sensorzinho de estacionamento, bacana, né? Então, uma outra opção que você tem de personalização, e essas coisas, na verdade, eu acho que já deveriam vir de fábrica, né? Mas, não vem, tá? E aqui, também como diferença em relação à versão furgão, deixa eu tirar a chave aqui, a gente vai ter a parte aqui do, né? Que você consegue ver lá atrás. Também não temos o espelho aqui, tá? Mas a gente tem a visão traseira ali com os bancos. Agora, vamos lá atrás, que eu vou mostrar para vocês as personalizações lá atrás. Então, aqui, ó, na parte traseira, olha que legal a personalização. A gente vai ter aqui os bancos, então, ó, então, três bancos em couro aqui, e com tomadas, ó, tem tomadas USB aqui também, cinco volts, um ampere, dois ponto um amperes também. Olha que diferenciada que fica, tá? Isso aqui é uma possibilidade que você tem de pedir para a concessionária, e eles podem entregar o veículo assim para você. Olha lá, tem bancos aqui também. Essa aqui é para oito pessoas, né? Então, oito não, né? Três, mais três, nove pessoas. Então, três aqui na frente, três aqui, e três ali atrás. Você ainda vai ter um espaço na caçamba. Deixa eu só mostrar aqui como que é também, né? O que me parece não está com tomadas de recarga, viu? Só está com tomadas de recarga aqui. E a gente também tem as cortinas, né, que foram colocadas. Iluminação aqui também, ó, outra personalização que mandaram fazer. Vamos ver se eu consigo mostrar ali atrás. Acho que está trancada. Vou tentar jogar um pouco para frente. E, ó, aqui também vocês podem perceber que mesmo personalizada, ela ainda continua contando com um espaço nessa região aqui para você poder carregar alguma coisa. Isso aqui vai ser bom para transfer de aeroporto também, né? Tem o 12 volts aqui também, tá? E aqui a gente tem uma saída de som também, além das cortinas, que a gente também tem presente aqui. E aí, gostaram dessa unidade personalizada? Deixem aí nos comentários. Para quem se interessou, quer saber mais sobre personalização, quer saber mais sobre a Jumpy também, além de ter as avaliações aí no canal, tanto da Jumpy quanto da Expert, tem o telefone de contato da concessionária Alma Peugeot Citroën de Marília também. Entre em contato com eles aí e corte a sua com eles, pessoal. É bacana demais. Beleza, galera? Muito obrigado aí por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.